Música Retornamos para o segundo bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Estamos recebendo aqui no arquivo histórico da Câmara Municipal de Cubatão, a presença do Dr. Gustavo Buchmann, ele que é especialista em cardiologia, trabalha aqui em Cubatão, trabalha em Santos e trabalha também no Hospital São Luís, uma das grandes referências da medicina hospitalar do continente sul-americano. Dr. Gustavo, a gente estava falando aqui da hereditariedade, da possibilidade dos pacientes que são ascendentes de pessoas que já tiveram um infarto do miocárdio e eu aproveito para fazer o seguinte questionamento para o senhor. Além do que o senhor já disse, do que pode causar para o paciente estar atento, O adolescente, aquele que tem uma idade menos avançada, eles também são candidatos em potencial a ter um infarto agudo do miocárdio ou não? O adolescente em si, a casa dos 15, 17 anos, 20 anos, é pouco provável que ele venha a ter um caso de infarto agudo do miocárdio. Geralmente, o infarto agudo do miocárdio, ele necessita de um processo de formação da placa de gordura ao longo do vaso e isso demanda um período. Essa placa de gordura, isso é um detalhe importante. Ela já vem sendo detectada em exames, em pesquisas, nas crianças, que formam o que a gente chama de estria gordurosa. Aquela criança que está comendo aquele hambúrguer, acha que é uma coisa inocente, fritura, aquela alimentação desregrada, ela já apresenta traços de gordura nas coronárias. Isso não vai levar a um infarto naquela idade, com 10 anos, 11 anos, 12 anos, mas já começa a manifestação do processo que ao longo dos anos vai formar a placa de gordura e com os seus 40, 50 anos gerar um infarto. Doutor, eu posso afirmar que a obesidade é o maior inimigo ou o melhor? É o melhor amigo do infarto agudo do miocárdio ou não? Eu acho que é o melhor amigo do infarto. Por quê? Existe uma situação chamada síndrome metabólica. Hoje em dia se fala muito em síndrome metabólica. A síndrome metabólica acontece quando alguns fatores se convergem, como a hipertensão, a obesidade, no caso a circunferência abdominal, a alteração do perfil lipídico, o perfil lipídico seria a alteração de gordura e triglicérides e também uma alteração do perfil de açúcar da pessoa. Então é aquele gordinho que começa a ter uma tendência a se tornar diabético, a glicose dele aumenta um pouco, o triglicérides dele aumenta bastante, o HDL, que é o colesterol bom, baixa e ele vai se tornando um dos maiores candidatos a infarto. Porque hoje em dia já se sabe que tão perigoso quanto o colesterol ruim, que é o LDL, alto, é o HDL baixo, também levando a problemas cardiológicos como infarto. Doutor, aquele jovem que sofre o infarto, ele tem maiores complicadores? A tendência dele de vir a óbito é maior ou menor que um paciente com mais idade ou não existe diferença? Existe uma tendência maior em vigência do infarto agudo do miocárdio nas pessoas mais jovens, eles serem ditos com uma maior fatalidade, eles serem mais mortais do que um infarto de idoso. Isso acontece porque o infarto no jovem acontece sem aquela proteção das colaterais, que seriam vasos que vão se desenvolvendo quando a insuficiência circulatória, a placa, ela é crônica, ela vai formando pequenas ramificações, como se fossem atalhos, que vão burlando aquela região onde está o problema. Quando ocorre o fechamento, elas vão suprir de alguma maneira, de alguma forma, um pouco o sangue na região que está sendo afetada. No jovem, o infarto ocorre de uma maneira estanque. A artéria fecha e ele não tem nenhuma colateral, nenhum atalho para onde passar o sangue. E isso aumenta a chance do que leva principalmente à morte, no infarto, que seriam as arritmias e a mais temida, que é a fibrilação ventricular, no qual a pessoa, se não for revertida essa situação, no caso desfibrilada, só em matéria de uma orientação, de um conhecimento, a cada minuto que passa, uma pessoa que tem uma parada cardíaca, ela vai perdendo 10% de chance de ter uma sobrevida ou de ser reanimada. Se ela não for efetivamente atendida por pessoas preparadas e, no caso, usar o desfibrilador. 10% por minuto, em 10 minutos, a chance dela é quase zero. Ela vai ser uma pessoa que, infelizmente, virá a falecer. Doutora, há pouco mais de uma década, não era comum as ambulâncias nos campos de futebol terem o desfibrilador. Depois da morte do zagueiro Serginho, de São Caetano, agora é obrigação. O que agora é tão comum, essas paradas cardíacas em atletas de alto rendimento, coisa que no passado não acontecia? Ou é apenas uma mera coincidência de estar acontecendo dos últimos 10 anos para cá? Eu acredito que acontecia, aconteciam mortes no esporte, poderiam até não serem tão notificadas, não tão notórias. Hoje em dia, aconteceu algo. Agora, já em questão de segundos, o mundo inteiro já está sabendo. A divulgação da notícia é muito mais rápida. Podemos também acreditar que o esporte aumentou muito mais o vigor físico. As pessoas estão chegando muito mais a uma exaustão orgânica. E isso pode estar levando a situações mais de cobrança do organismo. E isso levar a problemas cardiológicos. Infelizmente, se não houver um desfibrilador, a probabilidade da pessoa reverter essa tão temida fibrilação ventricular, que seria a arritmia mais grave do infarto, ela é nula. Porque é o choque que vai salvar a vida. Por mais que você faça a massagem cardíaca, por mais que você faça a respiração boca a boca, ou entubre o paciente, ventile, o choque é necessário para restabelecer o ritmo. Muito bem, este é o doutor Gustavo Buchmann, ele é cardiologista, e este é o programa Momento Saúde, que vai para um breve intervalo e já retornamos. Música Música